Motivação significa motivo para ação. Geralmente as pessoas associam motivação como animação, como entusiasmo. E provavelmente você associe que alguém esteja motivado, porque está sorrindo, porque está animado, porque está feliz. E aí eu quero dizer para você que alguém pode estar chorando e estar motivado. Alguém pode estar com raiva e estar motivado. Porque estar motivado significa ter motivos para agir. E eu quero começar te perguntando, quais são os seus motivos para agir? Quais são os seus motivos para vencer na vida? Quais são os seus motivos para despertar todo dia de manhã e sair para lutar pelos seus projetos? De repente, os seus motivos é dar uma vida melhor para a sua família? Os seus motivos podem ser dar um futuro melhor para os seus filhos? Os seus motivos podem ser conquistar uma qualidade de vida bacana e você possa oferecer para as pessoas que te ajudaram. De repente, ajudar a tua mãe. De repente, ajudar seus pais. Nada terá o poder maior de te motivar do que esses motivos. Como isso é bem pessoal, eu não posso aqui dizer para você quais devem ser esses motivos. Eu tenho os meus motivos. Com relação aos meus motivos, você pode ter certeza, Eu tenho na ponta da língua os meus cinco principais motivos. Esses principais motivos para você agir, eles devem estar na sua cabeça a todo momento. Sabe por quê? Na hora da dificuldade, na hora que o bicho pegar, na hora que você desanimar, o que você acha que pode levantar você e pode te motivar você a seguir adiante? Somente esses motivos podem fazer você seguir adiante. Esses motivos têm o poder de te inspirar, têm o poder de te renovar, têm o poder de te impulsionar para frente. Esses motivos te motivam mais do que qualquer pessoa, mais do que qualquer videozinho. Para analisar, para analisar o seguinte, quantas pessoas tentam destruir esses motivos? Quantas pessoas tentam colocar você para baixo? Quantas pessoas tentam destruir a tua convicção para você lutar por aquilo que você quer? Olha, não vão faltar abutres, urubus. Sabe o que é um abutre? O abutre, ele come carniça. Ele fica esperando ali, ele fica rondando o animal ali que está quase morrendo. Espera ele morrer, depois que ele morre ele vai lá e come a carne dele. Ele come defunto, ele come animais mortos. Então não vão faltar abutres que estão apenas rondando, querem jogar você para baixo, para querer fazer você desistir dos seus motivos. Por isso é muito importante você ter em mente o que motiva você, o que faz você acordar de manhã, o que faz você na hora da dificuldade, você não perder o foco. Esses motivos, pode ter certeza, amiguinho, tem esse poder. E todo mundo tem esses motivos. O problema é que, infelizmente, muitas pessoas não têm em mente, vivem a vida de forma aleatória. Não deixa a vida te levar. Me desculpe, nosso amigo Zeca Pagodinho. Não deixa a vida te levar. Você é que deve conduzir a vida para onde você deseja, em direção dos seus motivos. Mas para isso, você tem que ter uma listinha desses motivos na sua cabeça, anota ela nos lugares, de maneira que fique bem visível para você, para que isso realmente possa motivar você a te deixar bem forte, principalmente nos momentos mais difíceis. É isso aí. Pode contar com geração de valor para te inspirar e para a gente trocar experiências aqui, não apenas aqui no YouTube. Entra lá no Facebook também. Está aqui embaixo no endereço da nossa página no Facebook. Curta a página e ali, inclusive, a gente pode interagir muito mais. Um abração e até a próxima.